Eita coração que não bate, só apanha No princípio era apenas fantasia de uma noite de verão Nessas noites em que a gente sai à rua procurando distração Nesses dias em que a gente sente falta de um carinho pra sonhar O amor está na pele e a música no ar Os sonhos e os desejos enganando a solidão De repente você veio tão bonita e chamou minha atenção E o teu jeito, teu perfume, teu sorriso disparou meu coração Eu queria dominar os sentimentos, mas não pude me conter As coisas acontecem quando tem que acontecer A mágica do amor nasceu quando eu olhei você Meu mundo mudou, o tempo parou Você tomou conta do meu coração E foi tanto amor que o meu sonho acordou De volta pra vida E o tempo passou, você me deixou Parece que a vida não quer mais viver Porque é a noite mais linda do mundo Vivi com você É com muito prazer que eu convido pra cantar comigo Meu amigo Silvano Salles O cantor apaixonado Amado Basílio Os cois Silvano Salles Soledão Solidão a gente acaba num abraço Não precisa nada mais E o desejo adormece no cansaço Quando o corpo satisfaz Mas você não foi apenas uma noite Que acabou no amanhecer Não foi só um encontro que se esgota no prazer Você foi dessas coisas que não dá pra esquecer Meu mundo mudou Meu mundo mudou, o tempo parou Você tomou conta do meu coração E foi tanto amor que o meu sonho acordou De volta pra vida O tempo passou, você me deixou Parece que a vida não quer mais viver Porque é a noite mais linda do mundo Vivi com você Meu mundo mudou, o tempo parou Você tomou conta do meu coração E foi tanto amor que o meu sonho acordou De volta pra vida O tempo passou, você me deixou Parece que a vida não quer mais viver Porque é a noite mais linda do mundo Vivi com você Amado Vasílio, Cezé Júnior Maldinho, os clones Maldinho, os clones Maldinho, os clones Maldinho, o tempo parou Obrigado.